Senhor Presidente, senhoras e senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e pelas redes sociais do Senado Federal. A Embrapa divulgou uma nota técnica que faz um importante alerta ao agronegócio brasileiro diante do reposicionamento estratégico da China e de outros países para o período após Covid-19. O impacto da pandemia na economia mundial foi muito grande. O PIB da China sofreu uma redução de 6,8% no primeiro trimestre desse ano, a primeira retração em décadas na economia chinesa. A pandemia também afetou a instabilidade alimentar da China, uma nação gigantesca que possui mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e que depende de inúmeras fontes externas para alimentar a sua população. O fato é que a China já está implementando uma série de ações e políticas públicas para fortalecer a sua produção interna e se reposicionar no mercado global. Segundo a Embrapa, a China está investindo pesado em logística e em uma nova rota para o agronegócio internacional, junto a vários países da Ásia, Europa e África, que poderá ter impacto negativo no nosso agronegócio aqui no nosso país. No estudo, as rodovias, ferrovias, portos brasileiros são vistos como o elo fraco das exportações brasileiras. Outro alerta relevante para o agronegócio brasileiro diz respeito aos compromissos assumidos pela China ao novo acordo comercial com os Estados Unidos. Pelo novo acordo, o país asiático deverá aumentar as importações de grãos dos Estados Unidos, o que prejudicaria ainda mais as nossas exportações. Além disso, a estratégia de modernização da agricultura familiar chinesa com o aumento de subsídios também pode afetar o país, o nosso Brasil. Diante disso, a nossa grande pergunta é o que o governo brasileiro está fazendo diante desse alerta emitido pela nossa Embrapa? Até agora não vimos o anúncio de nenhum planejamento estratégico nesse sentido. Nenhuma coisa forte está sendo feita. A única notícia são sobre algumas linhas de crédito que ainda não estão funcionando. A MP do Agro ainda não decolou, pois favorece também apenas os banqueiros. O Pronamp Rural e o Pronamp das pequenas empresas também não chegaram aos produtores e empresários, pois todas as medidas facilitariam a tomada de créditos. Elas foram vetadas pela presidência da República. Os produtores rurais e empresários brasileiros estão de mãos atadas, sem saber a quem pedir socorro. Desconhecemos a atual política agrícola e o planejamento do país para o período após Covid. Enquanto isso, a nossa logística e infraestrutura são sucateadas e aumentam os custos de escoamento e o custo de exportação da nossa produção. Eu creio que o agronegócio brasileiro, apesar do cenário de recessão da economia mundial, poderia até crescer no período pós-pandemia, mantendo e até ampliando a produção e a exportação de alimentos. Mas para isso, seria necessário um planejamento de Estado bem definido. Sem isso, vamos deixar de exportar e ainda colocar em risco a segurança alimentar da nossa gente, aumentando a fome e a pobreza aqui no país. Por isso, é importante uma política externa bem definida e um relacionamento harmonioso com o resto do mundo, além dos investimentos na infraestrutura e na agricultura familiar, que irá garantir a comida da mesa da população brasileira. Mesmo na crise, temos que assegurar alimentos para a nossa gente e temos condições de manter a nossa veia exportadora. Mas, para isso, o governo precisa fazer a sua parte. Eu tenho colocado sempre que a agricultura precisa da ajuda do governo porteira fora, pois porteira dentro, ela vai muito bem. O produtor brasileiro é muito competente, mas da porteira para fora não recebe o suporte necessário do governo, principalmente no que diz respeito à infraestrutura para o escoamento e exportação da nossa produção, a assistência técnica e também o crédito rural. Nesse cenário de crise pós-Covid-19, o setor precisa ainda mais do suporte do governo e das agências de fomento brasileiras. Nossas estradas, ferrovias, portos precisam estar em boas condições. Precisamos de investimentos públicos imediatamente. Aqui no Senado, aprovamos algumas medidas de apoio ao produtor rural e o governo precisa ser mais ágil na aplicação dessas medidas. Não podemos esperar a pandemia passar para que sejam implementadas. Além disso, precisamos de um reposicionamento estratégico do país para o período pós-Covid-19. A China e outros países estão fazendo a sua parte. O Brasil não pode ficar parado. Eu entendo e espero que o governo faça um planejamento sólido, pensando no futuro do nosso país, principalmente pós-Covid-19. Um grande abraço a todos.